...sentados. Para aprisionar seu cinto de segurança, on nas pontas, puxa a lateral para ajustar, para soltar levante a parte superior da fivela. Por favor, nenhum cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em posse de emergência, posições indicadas... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL